Alô? Ernesto? Ele? Chegou o lanche. Ai, que ótimo, tá tudo certinho? Três pacotes de bisnaguinha, cheque, quatro pacotes de traquina, cheque, cinco ioiocrim, cheque, seis todinho, cheque. Carai, mano, vai ter sorteio do bilhete premiado aí hoje, ô Willy Wonka. Tá ligado? Só pedindo de criança, mano. Ah, mas é pros meus filhos mesmo. O ano começou daquele jeito, né? Não tive tempo de ir no supermercado aí pedir algumas coisinhas pro lanche da garotada. Ah, nutricionista mandou lembrança. Quê? Eu disse que vão fazer muita lambança. Ah, vão, isso sim. Ei, quando eu ia pra escola não via a hora de chegar ao recreio. Ah, você também levava lanchinho? Não, mas eu sempre comi o dos outros. Ah, tá ligado? Ah, que legal. Bom, deixa eu ir que eu tenho uma lancheira do Homem-Aranha e uma da Mulher Maravilha pra arrumar ainda. Ah, mano, da hora isso. As crianças curtem um super-herói, né não? Sim, até o mais velho que já é adolescente, mas é tarado na Viúva Negra. Ah, pode crer. Ei, quando nós é adolescente, nós é cheio de se apaixonar por umas personagens de filme, né não? É, acontece. Ei, você também ficou afim do Tony Ramos naquele filme que ele troca de corpo com a galera Pires? Claro que não, né? É, nem eu. Não, é, mas pra saber mesmo, às vezes... Rapaz, como eu disse, eu tenho muita coisa pra fazer, adoro conversar com motoboy, mas... Ô, motoboy não, tiozão. Você me respeita que eu acabei de subir a Rebouças aí com as suas merendas nas costas e foi na pernaida mesmo. Eu sou entregador, doidão. Sim, é quase a mesma coisa. Mesma coisa? Firmão, firmão, então. Chega aí, mano. Eu vou te dar minha bag e uma bike pra você subir a consolação pedalando. Quando chegar na Paulista, que você estiver ofegante, irmão, com a camisa grudada nas costas de tanto suor e a coxa tão quente, mas tão quente que você vai olhar pra ela, você vai achar que subiu um pino daquele estender de Natal. Aí eu vou estar sentado, te esperando, tomando uma água gelada, enquanto você tá com a boca seca desejando que eu te ofereça. E aí eu vou te falar, igualzinho uma até amarra 60 cilindradas, não é não? Mesma coisa. Credo? Pô, não precisa ficar irritado. Irritado ia ficar você, maluco, se eu com as minhas perninhas não tivesse chegado na hora aqui com os lanches dos seus filhos. E na hora que eu chegasse atrasado, você ia descer aqui, você ia dar tanto escândalo, mas tanto escândalo, que os seus vizinhos tinham a prioridade de pré-vent sênior. Firmão, você respeita a nossa história, tá? Desce aí que eu vou indo nessa, que hoje eu tô poucas ideias. Fui. Peraí, como assim? Fui. Que que é isso? Não, peraí, cara.